Opa galera, eu sou o Luen, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou ensinar vocês a como ter móveis realistas no Minecraft de celular, beleza? Então vamos fazer o seguinte pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fechar o nosso Minecraft Pra gente conseguir ter móveis realistas aqui no Minecraft de celular Vocês vão vir na Play Store e vão pesquisar por esse aplicativo Ou vai clicar aí na descrição que vai ter o link dele, beleza? A gente vai instalar ele e depois abrir, o nome dele é Addons for Minecraft, ok? Bom, abrindo ele pessoal é o seguinte, a gente vai clicar aqui, tem uma opção de All A gente vai clicar e vai colocar em MCPack Aqui a gente pode baixar vários e vários Addons pro nosso Minecraft, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, ali em cima tem escrito Explore E no canto direito tem várias barrinhas com uma setinha apontando pra baixo A gente vai clicar nela e depois a gente vai aqui, ó Most Downloaded, beleza? Clicou nessa opção pessoal, é o seguinte, aqui vai aparecer os Addons, vários Addons, né? Inclusive a gente tem aqui, ó, vários Addons de móveis realistas pro Minecraft, beleza? Se você quiser baixar outros Addons aí de móveis realistas, você pode tá baixando Eu vou clicar aqui, ó, sei lá, vamos ver aqui, acho que eu vou baixar esse primeiro mesmo aqui Inclusive acho que eu já até baixei ele, mas, ó, é o seguinte, a gente clica, né, no que a gente quer E aqui embaixo a gente pode ver algumas coisas, informações sobre o Addons, o que vai ter dentro do Addons Ó, por exemplo, o Craft daqui do item, né, que a gente consegue fazer os móveis A gente pega os corantes aqui, aí consegue fazer esse meio que corante colorido Aí com esse corante colorido a gente coloca ele lá no cortador de pedra E a gente consegue fazer os móveis realistas, bem legal Bom, mas pra gente instalar aqui, ó, tá vendo que o meu aqui tem um botãozinho azul? Eu já cliquei, tá? A primeira opção aqui eu já cliquei Se o seu não tiver essas três opções, que é MC Addon Sempre que tiver MC Addon, você vai clicar nela Se não tiver a MC Addon, você vai ter que baixar as duas opções E clicar nas duas opções para abrir o seu Minecraft, ó Como o meu aqui tem o MC Addon, eu vou clicar no MC Addon E aqui vai pedir uma permissão, vou clicar em OK, Permitir E aqui vai pedir pra abrir com o meu Minecraft, beleza? Assim eu não vou ter nenhum trabalho de ter que pegar o arquivo Colar lá na pasta Games, como.mojang, Minecraft, nem nada É só clicar aqui e pronto, já vai abrir o Addon diretamente no meu Minecraft Isso mesmo, pessoal, agora vocês podem ver ali, ó Importação iniciada, a gente só espera um tempinho Pronto, galera, terminou de importar todos os arquivos Agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui em jogar, beleza? Clica em criar novo mundo Depois criar novo mundo novamente E o primeiro passo que você vai fazer quando você estiver criando o seu mundo É o seguinte, vocês vão baixar até aqui embaixo, beleza? E vocês vão ativar essas três opções aqui, ó Embaixo do raio de surgimento, né? Que tem cinco aqui no meu Aí tem experimentos Vocês vão ativar essas três opções, beleza? Eu vou ativar os cheats aqui porque eu vou mostrar pra vocês Como que funciona, tá? Depois que você ativou essas três opções Vocês vão vir aqui no canto esquerdo, tá vendo? Que tá o botãozinho verde ali em pacote de textura Aí vocês vão clicar em meus pacotes Vai procurar o FuneCraft Textura Que foi o Addon que a gente baixou A gente vai clicar nele e depois clicar em ativar A mesma coisa aqui em pacote de comportamento Que ficou verde ali embaixo, tá vendo? No canto esquerdo da minha tela, beleza? Ficou verde ali Vocês vão clicar naquela opção que tá verde Depois vão em meus pacotes e fazer a mesma coisa, tá? Fez a mesma coisa, pronto Você pode criar o seu mundo novamente E agora é só esperar que você vai ter os seus móveis realistas Aí no seu Minecraft de celular Pronto, galerinha, carregou meu mundo aqui E eu vou mostrar pra vocês, ó Que o Addon tá funcionando perfeitamente Inclusive eu vou ter que pegar uma madeirinha aqui Então deixa eu pegar logo ela aqui rapidinho A gente vai fazer uma Crafting Table, beleza? E nessa Crafting Table a gente vai conseguir tá vendo O craft do item que a gente precisa Pra fazer os nossos móveis realistas aqui no Minecraft, beleza? Que no caso é esse corante aqui, ó Vou ter que utilizar então 4 itens Que no caso é um corante vermelho, da flor vermelha O corante do cacto, que é o corante verde E o corante azul, que pode ser do lápis lazuli Ou então da lápis lazuli com osso E além disso também uma clay, que é uma argila Que a gente encontra geralmente no fundo de rio Bom, coloquei aqui no modo criativo, ó E vamos pegar aqui esse corante, tá? Se a gente quiser pegar os itens no modo criativo A gente vai ter que pegar esse corante Que a gente grafita no modo sobrevivência também E além disso a gente vai ter que utilizar o cortador de pedra Deixa eu encontrar ele aqui rapidinho Pronto, encontrei aqui o cortador de pedra Olha só, deixa eu botar ele aqui no chão Ó, vamos botar ele aqui no chão A gente clica nele E se a gente colocar o corante aqui, pessoal A gente consegue ver todos os itens que a gente pode fazer Nesse addon de móveis realistas funcionais aqui pro Minecraft Inclusive tem um fogão aqui que a gente pode craftar E vários outros itens, tá? Vocês podem ver aqui A gente pode craftar todos esses aqui, tá? Bem legal mesmo Tem até um piano Olha só, vamos craftar esse piano Tem uma cadeirinha que a gente consegue também estar sentando, beleza? Todas essas cadeiras aqui a gente consegue sentar O que é bem legal E lembrando, né? É que lá vocês podem baixar outros addons de móveis realistas pro seu Minecraft Então você pode ter vários móveis aí no seu Minecraft, beleza? Ó, tem um piano aqui Será que dá pra tocar piano? Não sei, viu? Ó Eu não sei se vocês estão escutando, mas... Legal, legal Dá pra tocar o piano Bem interessante, pessoal Bom, aqui tem a fornalha, ó A gente pode fazer alguma coisa na fornalha Pelo menos eu tô clicando aqui e tá abrindo Como se fosse essa crafting table, né? Eu não sei o que dá pra fazer Mas no modo sobrevivência vai aparecer aí, beleza? Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Apareceu uma mulher aqui Tá bom Fazer o quê, né? Mas é isso aí, pessoal Valeu E até mais Fui! Fui! Fui!